O instinto de garimpeiro diz que é aqui que está o ouro. A atividade é arriscada. As mortes sucedem-se no garimpo ilegal em Moçambique. 30 mortes conhecidas nos últimos 12 meses e outras nem chegarão às estatísticas. A maioria diz que arrisca para sustentar a família. Eu entrei no garimpeiro devido ao sofrimento, onde eu não trabalho nem onde eu vou ver mais dinheiro. Por isso que eu arrisquei para vir trabalhar, pelo menos procurar um dinheiro para sustentar a minha família. Não tenho nada de fazer, nem uma chama, nem o que eu não tenho. Por isso que estou por aqui, estou a vir se arriscar. Pelo menos eu tentar ver o dinheiro, para sustentar a minha família. Esta é a estação das chuvas. O risco de ficar preso num desabamento é ainda maior. Sim, assisti muitos jefes dentro. E aí, não se conta. Várias vezes eu a ver mortos. Sim, sim. E amigos? Amigos. Amigos, sim. As pessoas que trabalhavam em sigla? Sim, amigos. Outros que eu fomos chamar que são encarregados, jovens, né? Sim, sim. Costumam se ver colegas. Sofrer também. No mesmo sítio. Mas não tenho como, se levar o coragem de ficar em casa, porque eu não tenho como de fazer para sustentar a família. É por isso que eu estou a se arriscar também, porque é a forma de viver. Aqui estava sem cavar de ouro, Pagí. Já não está sem cavar de ouro. Já acabou aí no chão de ouro. Já não tem. Nélito Luís, 15 anos. Anda desde a infância, no meio do garimpo. Eu comecei em 2010. Então, em 2010, o meu tio disse, vamos trabalhar. Então, estou a ver ajudar a trabalhar, para até dar-me dinheiro. Sim. O risco espreita. A morte mais recente aconteceu há poucos dias na busca pelo ouro. É porque aqui tem outras pessoas que eu estou a ver, a morrer aí embaixo, pedir socorro. Sim, temos já três dias. Tem um tio que morreu. Há muito tempo eu ficava com medo, mas agora já não tenho medo. Por quê? Já tenho coragem também. O Estado tem tentado por ordem na mineração descontrolada. Alguns garimpeiros criaram cooperativas. Aqui temos vantagens. A vantagem é que aqui estamos associados. Estamos a trabalhar livre. Estamos a tirar impostos, pagar impostos. Daí, a nossa produção, estamos vendendo nas elogias. E aí temos vantagens, porque não há alguém que vai nos perseguir atrás, a procurador, não só a obra. Estamos organizados. É raro ver mulheres no garimpo, mas nesta cooperativa, algumas arriscam, consoante as épocas. Como agora estamos trabalhando individualmente em grupos, em 10 pessoas, 10 pessoas por semana, nos 10 pessoas, estamos a fazer 20 a 25 gramas. Sim. Por enquanto, quando estivemos bem organizados, por semana, tínhamos de sair com 800 gramas por semana. Haja maquinaria e todos ganham. Resta saber de onde virá a segurança. Trabalhar para a segurança, com esse chuve, deve-se ver o sítio. Da forma que eu expliquei, naquele tempo, que deve-se ver o sítio. O sítio que já foi coavado e não pode repetir mais para ir entrar nessa gova. Só pode procurar abrir outro sítio, pelo menos para entrar, para conseguir evitar os problemas. E chegar ao fim de cada dia é uma vitória.